As causas da minha diabetes, basicamente, foi o tipo de alimentação que eu estava vivendo. Hoje ela me traz uma condição de me preocupar com aquilo que eu como, com aquilo que eu bebo, aquilo que tem acontecido comigo. Eu não quero que aconteça para minha filha. Tendo uma informação mais clara nos rótulos dos produtos, a minha vida seria diferente. Anvisa. Nós temos o direito de saber o que comemos. Acesse direitodesaber.org Acesse direitodesaber.org